30! Agora é com alegria! Alegria! Eu acho que o que é isso? Eu acho que é bom vocês olharem para todas as fotos ali, tá? Por exemplo, é para aqui! Espere por aí! Cuidado com essa plantinha aqui que ela solta as boquinhas! Eu acho que é bem o que é isso! Eu acho que é bom vocês! Eu acho que é bom vocês! Eu acho que é bom vocês! Vocês podem fazer um tomo por aqui? Obrigado.